A história sobre como minha vida se mudou, tornou-se de lado, e eu gostaria de se sentar aí, eu sei como eu se tornou o princípio de uma cidade chamada Bel Air. Salve rapaziada, não vou trampar hoje, então eu rolei aqui na piscinha, vou dar um rolezinho, tá lotadinha, mano. Então, a gente tá lotado, não tem ninguém pra filmar, então, tentar andar um pouquinho aí, antes de ir pra escola, tamo junto. Caraca, moleque, tava dando um rolezinho na pista hoje, né, deu um rolezinho de leve. Aí, mano, essa linha aí que eu postei aí, do moleque, do menininho, ela tava andando assim, o moleque parou, falou, ô, você que filmou o Street League. Aí, eu falei, foi, foi, se for, da hora, não sei o que lá, mano, eu vi lá no seu canal, um americano, hein, mano. Mas, foi, da hora, não sei o que lá, depois eu trocar ideia, ele falou, filma uma linha minha aí, eu filmei, né. Aí, ele me adicionou no Instagram, vamos ver se agora eu consigo trocar ideia com ele, só que a dia é marcar outro rolezinho, gravar umas linhas. Aí, eu vim aqui, mano, no Chaos Junior, comprar um, um drink, né, um Gatorade. Aí, eu tô no Chaos Junior, moleque, só brincando de skatezinho assim, ó, sabe quando você tá sentado me mexendo no skate? Só brincando, né, de dar flipzinho, quando eu olho, moleque. Meu pé tava sujo, eu acho que é de merda, mano, de merda. Não sei se é de merda, eu tô sonhando que seja uma bolacha de chocolate. Mas me lascou todo, e eu brincando lá, espalhou merda pra tudo que é lado no shape. Agora, eu cheguei em casa, vou ver se eu tiro essa bosta. Hoje tem, hoje tem aula, moleque. Infelizmente, já tô voltando pra casa e já tem que tomar um banho pra ir pra aula. Então, é isso, mano, eu não dei um rolêzinho só a Farfã, fazia tempo que eu não andava, mano. E eu vou ver se essa semana eu não vou trampar mais, não sei, né. Amanhã eu vou trampar, agora os outros dias eu não sei se eu vou trampar, se eu não trampar eu vou andar de skate, mano. Se liga, no Brasil todo mundo tem um golzinho G5 dos novos, quando sai já tem que pagar estacionamento, né. Se liga, olha o que os caras põem na rua. Olha esse Corvette, moleque. Isso aqui é normal, velho. Os caras deixam na rua, mano. Não paga estacionamento, tá ligado? Aí, no Brasil, moleque, se você deixa na rua, mano, você acha três. Aqui, mano, você vê direto os caras com carrão e de vez que pagar estacionamento e deixa na rua. Simples assim. Passadíssimo, né, moleque? Um dia o Brasil ainda vai ser assim, você vai ver, bota a fé. Gordinho, enchei isso aqui. Vê se tem cheiro de merda. Tá cheiro de merda? Bom dia, galerinha. Começando mais um dia. Para animar esse dia, meu, para o dia ficar sensacional, o que que eu vou fazer? Tomar meu Nesquik, né, meu? Para me dar forças, energias e muitas vitaminas para o meu crescimento, meu. E agora eu estou indo encontrar com o Samuel, que essa semana o pastor está de férias, mano. Aí ele foi viajar para o México. Então, vai trampar só eu e o Samucão. E vamos ver o que que vai ter de trampo hoje. Moleque, trampo responsa. Ajudar o Samuelzinho. Trampo responsa, mano. Fazer os canos aqui, ó. Deixa eu ajudar o Samuel aqui. Esse vídeo está marreto, hein, ó. Só uma retada, meu Nesquik. Salve, rapaziada. Eu e o Samucão aqui, ó. Mais um trampo finalizado. É nóis. Graças a Deus. E é nóis. 6 metros de altura. Finish por hoje, é. Hoje foi perigoso, hein, mano. Samuel pegou logo uma escadona 6 metros de altura. Ficou pendurado lá. É nóis, Samuca. Agora é nóis, senhor. Agora é só arrancar e, ó. Chega por hoje. É Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É, rapaziada. Sexta-feira hoje. Estou pulando ali com o Samuel. Essa semana o pastor está trabalhando, mano. Então, nem teve trampo. Só teve um trampo que eu mostrei aí. Então, hoje, mano, o Samuel e eu resolvemos fazer uma surpresa para o pastor, tá ligado? Porque ele ajuda nós pra caramba. E a gente vai pintar a salinha dele lá da igreja. Que ele falou, esse, teve um tempo atrás que ele falou que a gente, que a gente ia pintar um dia, tá ligado? Mas aí a gente vai fazer surpresa, vai pintar, pra quando ele voltar, tá suave. O Samuel já começou o trampo ontem, não deu pra mim, não consegui ontem direito. Eu vi, na verdade. Mas aí, como era muito cedo, eu não consegui pegar as tintas e tal. Foi um probleminha aí. E aí, hoje, nós vamos terminar e fazer a surpresinha pra ele. Salve, rapaziada. Sexta-feira aqui, ó. Vamos pra escola? Vamos nada, ó. Tô logo com as gatas aqui indo pra festa com a Aninha de Pernambuco. Fala, é Jéssica. Todo mundo da escola. Vai ter uma festinha lá da escola. Então, nós estamos indo. Tô com medo da Ana no volante, porque lá em Pernambuco é só pilotando cavalo. É nada. Coitado. É nada. Vamos aqui pra festinha da escola, vamos ver qual que é essa festa aí. É nóis. Tudo isso pra não ter falta. Tá não aqui. Meu pai do céu. A gente tá quase morrendo aqui. A Aninha quase causou um acidente aqui, gente. Que vergonha. Mano, essa aqui tá mais emocionante que montanha-russa. Fica aqui que a gente vai dar a festa. A festinha, as brazuca. Tá parecendo a Coreia, o Japão aqui, sei lá o quê. Só xinguiling aqui, mano. Vamos comer um rango aqui. Logo mais eu mostro os rango pra vocês aqui, ó. Tá bom, moleque. Tá bom. Tá bom. Se liga, logo um zwerme ali, ó. Mas um briga. Eu estou aqui. Ele está se주 assim. Vamos tolexão. Eu estou aqui. Música Você é louco, rango agradável aqui, ó Música 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 Mais um. Segura o já, pomodanque. Mano, é um baixo isso, um contrabaque. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É. Olha o Japinha fritando, hein? Olha o Japinha fritando! 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 O Japinha fritando! Olha 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 o Japinha fritando! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.